Fala pessoal, hoje eu quero falar de um assunto muito comentado, que é a nova rede social, o Threads do Instagram. Pra quem ainda não tá por dentro do que é o Threads, é um aplicativo em formato de texto bastante semelhante ao Twitter ou X, e o hype foi tanto que em menos de duas horas após o lançamento, a rede já tinha mais de 2 milhões de usuários. Pra muitos isso tem relação com o fator novidade, e pra outros o motivo do crescimento tão rápido foi pelo fato de ter sido criada tendo como plataforma base o Instagram, o que facilitou muito o cadastro. Independentemente do motivo desse crescimento surreal, eu quero trazer aqui uma visão mais detalhada sobre o assunto, e também sobre o insight que eu tive, e que tem relação com o nosso medo constante de perder oportunidades ou de ficar fora de um possível hype. Continue aqui comigo e entenda a minha visão sobre o assunto, Eu também vou contar porque que eu resolvi desativar minha conta no Threads poucos dias após eu ter criado minha conta lá. Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Brazão, eu comecei a empreender em 2011 e me tornei especialista em funis de vendas e estratégias digitais. Eu sou o criador do Marketing Brasil, uma plataforma onde você encontra dezenas de conteúdo sobre empreendedorismo, marketing e vendas que vão te ajudar a criar negócios que faturam muito no digital. Se esse é o seu objetivo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer mais, tá bom? Aproveita e já deixa um like nesse vídeo e me segue aqui no canal, que toda semana eu coloco vídeos novos que vão te ajudar a empreender no digital. Agora sim, vamos lá. Quem já me acompanha aqui sabe que eu já fiz diversos testes, participei e criei inúmeros projetos que foram sucesso e outros nem tanto. Por isso eu sei que quando uma novidade aparece, a gente fica animado e já imagina as possibilidades que ela pode trazer pros nossos projetos. Mas toda a minha experiência de testes e projetos digitais me fez entender uma coisa muito valiosa aqui no digital, que é aprender a dizer não. Saiba que falar não é muito mais importante do que aceitar todas as boas oportunidades que esse universo sempre tá te oferecendo. E vamos combinar que aparece que todo dia a gente se depara com uma plataforma ou tecnologia nova que faz a gente ficar ansioso pra testar, não é mesmo? Eu gosto de dizer que dentro desse cenário é preciso ter foco pra que você não atrapalhe os seus objetivos e saia seguindo o que todo mundo tá fazendo. Eu não vou mentir, eu fiz o meu cadastro no Threads pra saber o que era essa tal plataforma que tava todo mundo comentando. Mas logo que eu me cadastrei, eu me fiz uma pergunta que me fez questionar se era realmente necessário eu estar ali. Será que eu tô agindo de forma racional ou emocional? Eu percebi que o principal motivo da minha criação lá da conta, além da curiosidade, foi o FOMO, o Fear of Missing Out, que a gente tem de tá perdendo alguma coisa, alguma oportunidade. Eu percebi logo que esse medo de ficar de fora de um possível hype e não crescer logo no começo poderia pesar a minha consciência no futuro. Parece loucura, né? Mas continua comigo que você vai entender melhor o que eu tô falando. Eu digo isso porque eu já vi esse cenário acontecer várias vezes, como o hype de Bitcoin, de NFTs, e eu falo com propriedade, porque eu entrei nessa. O FOMO fez com que ficássemos desesperados em comprar, porque tínhamos medo de perder uma enorme valorização das criptomoedas. O restante da história, principalmente dos NFTs, você já sabe. O que eu quero dizer é que o hype pode tirar totalmente o foco do que realmente é importante. Tenha em mente que o seu tempo não é infinito, então fazer escolhas é necessário. Quero deixar claro que eu não tenho dúvidas sobre o potencial de uma rede como o Threads, tá? Eu só quero que esse questionamento que eu tive também chegue até você. Pensa aqui comigo. Será que toda rede social que surgir, você deveria gastar sua energia imediatamente por medo de não ter participado no tempo certo pra aproveitar as oportunidades? Bom, tudo é uma questão de escolha e no caso do Threads, eu vou pagar pra ver. Eu tenho essa tranquilidade porque mesmo que essa rede social atinja números ainda maiores e venha a ser maior do que o Twitter ou o Instagram, eu ainda prefiro focar no que já é certo e que já provou valeu meu tempo. E sinceramente, eu duvido muito que ele se torne do mesmo nível do Instagram ou do Twitter. Além disso, eu também sei que consigo criar audiência com marketing e tráfego pago e isso vai me ajudar a recuperar o tempo que eu estive fora da rede, caso ela realmente prove ser uma oportunidade inegociável ali e inegável de criar negócios. Mas é claro que existem também outros pontos que fizeram com que eu tomasse essa decisão e que ela fosse mais fácil do que pode parecer. Bom, se eu crio um vídeo aqui no YouTube, ele é capaz de me gerar leads por um longo período de tempo. Isso não acontece, pelo menos até agora, no Threads, porque ele é como se fosse uma conversa do dia a dia e algo que você posta agora pode sumir em questão de minutos diante de tanta informação. Percebe o quanto é importante decidir o que você irá concentrar o seu tempo que é limitado? Então eu consigo concluir com tudo isso, é que a maioria das pessoas estão indo por Threads não para consumir conteúdo, mas para não perder o hype de crescer a sua audiência. Isso é extremamente preocupante e me sinaliza possíveis problemas futuros para a plataforma, por ter atraído pessoas pelos motivos errados. Então, resumindo para você, eu me cadastrei, testei e resolvi ficar de fora do Threads. E você, o que você acha dessa rede social? Acha que vai ser mais um clubhouse ou que ela vai se tornar um gigante como o Twitter? Você já desativou a sua conta no Threads? Deixa um comentário aqui que eu vou ler todos, tá? E eu quero saber o que você pensa. E ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo, um forte abraço.